Olá, meus amores. Vamos iniciar mais uma semana de aula, nosso primeiro dia de aula dessa semana. Vamos todos ficar em pé, onde você estiver, para a gente cantar. Primeiro, nós cantamos que música? Nossas boas-vindas. Vamos cantar com o tia? Boa noite, amiguinho, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, família, como vai? Que legal! Vamos agora cantar outra musiquinha. Vamos escutar a musiquinha do Sapo Cururu. Vamos lá? Sapo Cururu, na beira do rio. Quando o Sapo canta, maninha, é porque tem frio. A mulher do Sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Que legal! Quem aí gosta da música da Borboletinha e do Borboletão? Vamos cantar com o tia? Vamos lá? Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletão está no fogão fazendo macarrão para seu irmão. Poti, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Que legal! Agora vamos cantar a música do Peixe Vivo. Vamos lá? Quem sabe? Vamos cantar? Como pode um Peixe Vivo viver fora d'água fria? Como pode um Peixe Vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Que legal! E aí, vocês aproveitaram o final de semana? Muito legal, não é? Assistindo aula de música e educação física? Muito bem! Agora, o maternal 3 vai ficar aí, pega o seu livro de linguagem e fica aí no cantinho, que já, já a gente conversa. Mas antes que o tia, tem uma coisa para falar, o maternal 2 e o maternal 3. Vocês vieram pegar os materiais, os papais vieram aqui na escola buscar os materiais. Tia Gleice mandou uns materiais bem legais, não é? Para nós fazermos nossas aulas com algumas coisas diferentes. E aí, quem não veio, vem, tá bom? O maternal 3, sentar um pouquinho, o tia vai começar a aula com o maternal 2, tá certo? E o maternal 2, além dos seus materiais que o tia mandou, também tem as suas apostilas, que agora, o seu livrinho, nós encerramos nossas atividades no seu livro. E agora, vamos ter as apostilas. Tia Gleice, pega, ó. Essa apostila aqui, de linguagem hoje, né? Apostila de linguagem, só que o tia mandou outras apostilas também, tá bom? Quem ainda não veio, vem, porque suas atividades agora vão ser nas apostilas, tá bom? Olha só, hoje nós vamos relembrar sobre uma cor muito legal, a cor amarela. Olha aqui o título, cor amarela. E onde é que nós podemos encontrar a cor amarela? Podemos encontrar nas roupas, nos sapatos, podemos encontrar em imóveis, brinquedos e na natureza? Nos animais, no sol, nas frutas. Muito legal. Tia Gleice trouxe aqui alguns objetos com a cor amarela, certo? Tia Gleice trouxe aqui essa caixinha que nós usamos para brincar com as formas. Que cor é que ela está? A amarela. Tem aqui tinta, o pote de tinta. Que cor é essa? Amarela. Cor amarela. Tia tem lápis de madeira. Tia tem o giz de cera. Tia também tem aqui, ó, pecinhas que vocês amam montar. As pecinhas. Que cor é essas pecinhas? Amarela. Tia trouxe círculos amarelos. Olha só. Tia trouxe mais o quê? Um pote de colocar os nossos lápis, né? Amarelo. Tia trouxe aqui o brinquedinho. Amarelo. E você, o que é que você tem aí na sua casa com essa cor? Você pode olhar. Tia sempre gosta de falar, não é? Tia sempre fala assim, quando vocês estavam na sala, para observar quando formos andando no carro, na rua. Mas como a gente não está podendo sair, né, ainda, já já a gente se encontra. Como não podemos sair ainda, você vai olhar na sua casa. Mamãe, o que tem amarelo? Tem bacia, pode ter uma roupa. O que você, o que a mamãe vê que tem aí, ela pode lhe mostrar, tá bom? E você, vamos iniciar, não é, com a nossa apostila, como o Tia disse, de linguagem, certo? Na página 17. Vai ter essa tarefinha aqui, certo? Página 17. E diz assim, cor amarela. Você conhece a música do pintinho amarelinho? Quem conhece? Muito bem. Cante com os seus amigos e, em seguida, pinte o pintinho usando a cor amarela. Vamos cantar a musiquinha? Todo mundo, vamos lá? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer, bichinho, com seus pezinhos, ele se escalchou. Ele bate as asas, ele faz, faz o quê? Piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz, piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Muito bem. Então, essa música é bem conhecida, né? O que é que você vai fazer? Vai pintar este pintinho com a cor amarela. Tia, ela pintou o dela já aqui, ó. Tia, mas tem outra cor aqui. Mas, Tia, que ela querendo dizer aqui, ó. A cor que predomina, que tem mais, tá certo? O pintinho, ele é amarelinho. Certo? Então, você vai pintar o seu pintinho e deixar a coisa mais linda, bem amarelinho, tá bom? E lembrando, não é para pintar aqui fora. Pinta o pintinho aqui, ó. Com capricho, tá certo? Quando você pintar com carinho, a mamãe vai virar para a página 18, a mamãe, o papai, o adulto, tá bom? Para a página 18 e vai ter esta tarefinha. E nesta tarefinha diz assim, o sol aquece o nosso dia. Passe o dedinho na tinta guache amarela e pinte o sol. Tia Gleice mandou uns potinhos com tinta para você, tá bom? Então, você vai abrir o seu potinho. Como é que a gente vai fazer esta tarefinha? Com organização, né? Vamos colocar assim, ó, nossa apostila, ó, no lugarzinho, certo? E vamos fazer organizado para não pintar toda a página, tá bom? Então, tia não vai fazer aqui na apostila. Tia vai pintar este sol aqui, certo? E você vai fazer o quê? Vai abrir o pote e vai pegar o dedinho que diz aí, né? Passe o dedinho na tinta guache amarela e pinte o sol. Que já tem uma quantidade aqui, a gente vai usar daqui depois que pega lá, tá certo? Vamos lá, ó, pega o dedinho e vai pintar o sol. Olha só, tá vendo que tia não está passando por preto? Aí vai pintando, ó, os raios do sol. O sol de tia é igualzinho de vocês, viu? Pronto. Como o tia falou, né? O sol é igualzinho, tá vendo? Tia pintou aqui, ó, como ficou lindo, todo amarelinho o nosso sol. Depois o que é que você faz? Pega um pedacinho de papel e já limpa o dedinho, para não sujar, onde você estuda, certo? Nem o restante da apostila, da página da apostila, tá bom? E a mamãe, o adulto que estiver com você, vai fechar. E assim você termina a sua atividade. Página 17 vai pintar o pintinho. Página 18 vai pintar o sol com a tinta. Quando você terminar essa tarefinha, você pode pegar aí, Tia Gleice mandou também para você, massinha, não foi? Você pode pegar a massinha amarela e fazer desenhos, brincar com a massinha amarela enquanto você escuta Tia Gleice dando a aula para o maternal 3, tá bom? Mas lembrando, não mistura a massinha, tá certo? Porque a gente vai precisar de algumas cores separadas e depois se misturar com uma que a gente vai saber a cor, tá bom? Então fica aí. Quem já terminou, pega a massinha e fica brincando com a massinha amarela. Você vai olhar das cores e vai dizer para o adulto que está com você qual é a massinha amarela, tá bom? Desafio, que tal? Você vai olhar com a massinha amarela, pega a massinha amarela e faz bonequinhos, o que você quiser, tá bom? Tia vai montar agora a tarefinha do maternal 3 e já já a gente se encontra de novo para apontar a musiquinha, tá certo? Pronto, tia já montou a tarefinha do maternal 3, certo? Você vai pegar o seu livro de linguagem e o adulto vai abrir na página 98, certo? Vai ter essa tarefinha. E vamos para a revisão de linguagem das vogais. Vamos ver aqui, vamos primeiro, vamos, já já a gente faz essa tarefinha, vamos ver aqui essa primeira fileira de vogais, tá certo? Só para a gente falar. Vamos falar a quantia? A, E, I, O, U Muito bem, quais são as vogais? A, E, I, O, U Muito bem, e na sua tarefinha da página 98 diz assim Pinte os quadros das vogais que existem em cada palavra abaixo Por exemplo, aqui eu tenho o nome peixe Deixa eu pegar aqui Que figura é essa? Está representando o quê? Um peixe Olha o nome aqui embaixo, no seu também está abaixo da figura, certo? Peixe Então, eu vou ver quais são as vogais que tem no nome peixe e vou pintar a bolinha, certo? Aqui, qual é a vogal? Essa aqui é uma vogal? Não Essa segunda? É Que vogal é? Vogal é E essa outra vogal? I Então, nós vamos pintar É I Essa aqui, essa letrinha é uma vogal? Não E essa vogal? Sim Então, vocês vão ver que no nome peixe temos duas vogais E Aí, a gente só vai pintar uma bolinha, está certo? Para vocês não ficarem procurando a outra vogal E Então, vamos pintar a bolinha da vogal E Certo? E a vogal I Deixa eu te marcar aqui para você lembrar Vogal E e vogal I E Então, eu pintei E Vogal E E vogal I Lembrando que você vai pintar O de tia, está? Círculos, certo? O seu está quadradinho Então, lembra que você vai pintar bem pintadinho para não ficar mostrando assim O branco Igual estou mostrando o quarto, tá bom? Porque no papel é diferente do quarto, está certo? Vamos agora para a figura de baixo A figura de baixo está representando água 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 Aí, no seu livro, só tem água, certo? Tia, trouxe a imagem aqui Para mostrar a vocês essa parte aqui Água Certo? Então, qual a vogal ou vogais que eu tenho na palavra água? Vamos ver Olha aqui, essa é a vogal Sim Qual a vogal? A Essa letrinha aqui é uma vogal? Não Essa próxima letrinha é uma vogal? Sim Qual a vogal? U E essa última letrinha é uma vogal? Sim Qual a vogal? A Então, eu tenho Nessa palavra também eu tenho Vogal A duas vezes E a vogal U Quais são o que eu vou pintar? Vogal A E vogal U Vamos lá Pintar a vogal A E agora Pinto vogal U Você vai pintar o seu quadrinho, certo? O tia está pintando a bolinha Aí você pinta bastante para não aparecer o branco do papel, certo? Nessa próxima figura, abaixo, nós temos um animal, né? Uma figura que representa um animal Que animal é esse? Tubarão Olha aqui o nome, ó Tubarão Tubarão Vamos ver quais as vogais? Essa primeira letrinha aqui é uma vogal? Não Não Essa segunda letrinha é uma vogal? Sim Que vogal? U Esta é uma vogal? Não E esta é? Sim Qual a vogal? A Essa aqui é uma vogal? Não E esta? Sim É vogal A novamente, né? E esta letrinha aqui é uma vogal? Sim Que vogal? Ó Então deixa eu marcar aqui Só para a gente lembrar Vamos pintar quais as vogais? Vamos pintar a vogal U Que aparece primeiro a palavra, né? Tubarão Vogal U Depois da vogal, que vogal que vem duas vezes? Vogal A Pinta aí, vogal A Depois da vogal U e A Vem qual vogal? Ó Aí você vai lá e pinta a vogal ó Muito bem Agora vamos para a figura abaixo Essa figura aqui está representando uma lagosta Olha aqui o nome, ó Lagosta Lagosta Vamos ver quais as vogais que aparecem? Essa aqui é vogal? Não Essa aqui é? Essa letrinha? Sim Qual vogal? A Essa qual a próxima letrinha é uma vogal? Não E essa é a próxima letrinha? Vogal? Ó Aqui é vogal? Não E aqui? Não E essa? Sim Então deixa eu marcar aqui para a gente lembrar Vogal O A Ó e A Então primeiro nós vamos pintar qual? Vogal A Vamos lá Pintar a vogal A Como ela aparece duas vezes, né? Nós só vamos pintar uma vez E depois da vogal vem o quê? Vogal O E nós vamos pintar Muito bem Agora vamos para este outro lado Certo? Nós fizemos essas figuras aqui Vamos agora para este lado E tem aqui, ó Um ouriço Ouriço Um ouriço do mar Então, ó Vamos ver quais as vogais que aparecem Vamos lá Vocês já sabiam as vogais, né? Que vogal é essa? Ó Deixa eu ir já marcando Ó E essa outra é uma vogal? Vogal U Essa próxima letrisa é uma vogal? Não E essa? Vogal I E essa próxima? Não E essa aqui? Vogal O Novamente Então vamos pintar Vogal O Ó U I Vogal O Vogal U E vogal I O de que sumiu a vogal Porque ele está no quadro Certo? Mas aí você não vai sumir Tá certo? Aí aqui Temos outra imagem Que representa um animal Qual é esse animal? Camarão Então, ó Temos aqui a vogal A Ela aparece três vezes E a vogal O Então, qual vogal é essa que eu vou pintar? Vogal A E vogal O Pinta a vogal A E depois A vogal O Muito bem Agora vamos para a figura abaixo Representando uma concha Quem gosta de catar conchinha No mar? Na praia, né? Então, concha Vamos ver quais as vogais que tem Vocês já sabem identificar Vamos lá com a vogal Vogal O E vogal A Vamos pintar a que aparece primeiro Certo? Vogal O Vamos lá Vogal O E depois com a vogal Vogal A Muito bem Agora vamos para a nossa última figura Certo? Essa figura aqui está representando Está representando o quê? Uma estrela Uma estrela do mar Vamos ver as vogais Vogal O Olha duas vezes E vogal A Vamos pintar a que aparece primeiro Vogal O E Vamos pintar Vogal O E depois Vogal A Pintando Pinta bem direitinho Tá bom? Para não ficar o branco Então Finalizamos a página 98 Certo? Tia vai montar aqui A próxima tarefinha de vocês Que vai ser na página 99 Tá certo? Espera só um pouquinho Que a gente vai Você vai terminando aí Tá bom? Pronto Tia já montou a outra tarefinha Certo? Você estava fazendo a página 98 Certo? Aí você vai fazer assim Virar Para a página 99 E tem essa tarefinha Tá bom? Página 99 E diz assim Cubra os pontilhados das vogais Vamos primeiro Ver aqui o nome Dessas figuras Que essas figuras Estão representando Tá certo? Essa figura Está representando Que animal? Tem o nome aqui Avestruz A A A A A Destruz, então o nome deste animal começa com a vogal A, deixa eu marcar aqui para você ver. Por isso que tem uma vogal A para a gente cobrir os pontinhos. Esse outro animal aqui é a figura que está representando o que animal? Esquilo, esquilo, começa com que vogal? É, olha a vogal é ao lado. Essa figura está representando o que? Uma ilha, começa com que vogal? I. Essa figura está representando o que? Óculos. E aqui começa com a vogal O. E essa figura está representando o que? Uva. E começa com que vogal? U. Certo? Vamos agora. Cobre os pontilhados. Vamos lá, cortinha. Você pega o seu lápis, tá bom? E vamos lá. Nós colocamos o lápis na pontinha e puxamos assim, ó. Uma linha reta subindo. Sobe. Agora vamos puxar outra linha reta descendo. Desce. Desce. E agora uma linha reta para cortar. Como a gente sempre fala, ó. Corta. Certo? Sobe, desce e corta. Cobrimos a vogal A. Vamos agora cobrir esta vogal. Que vogal? É. Vamos fazer uma linha reta descendo. Depois puxa outra linha reta para frente. Outra no meio. E outra linha reta em cima. Cobrimos que vogal? É. E agora? Vamos fazer que vogal? Vogal I. Vamos fazer uma linha reta apenas. Muito bem. Agora na vogal O. O que nós vamos fazer aqui? Como é que a gente vai fazer uma linha reta? Não vamos fazer uma linha reta. Vamos fazer uma linha fechada. Vamos fazer? Ó. Você vem cobrindo os pontinhos. Cobrindo. Sobe. E fecha a bolinha. Cobrimos a vogal O. O Tia agora não é mais linha reta nem fechada. Agora é o que? Uma linha curva. Lembra que o Tia sempre fala que a vogal maiúscula, bastão, parece o que? Uma pista de carrinho, né? Vamos fazer? Desce. Faz a curvinha. E sobe. Cobrimos as vogais. Vamos falar novamente as vogais. O Tia vai colocar aqui e você vai falando, tá bom? O Tia vai falar e você repete, ok? Vogal A. A de quê? De avestruz. E. É de quê? De esquilo. I. E de quê? Ilha. O. O. De óculos. U. De uva. Lembrando que não é só a de avestruz. Tem muitas coisas, não é verdade? Nós não podemos falar só a de abelha, a de árvore. Tem várias outras coisas que começam com as vogais. Muito bem. Enquanto você termina de cobrir as vogais pontilhadas, Tia vai montando aqui a tarefinha da próxima página, tá bom? Pronto. Terminando de cobrir as vogais na outra página. Vamos agora para a página 100, tá bom? Você estava nessa página aqui e o adulto vai virar e vai ter essa tarefinha, tá bom? E diz assim, com a ajuda de um adulto, escreva, com a ajuda de um adulto, escreva alguns vogais que faltam nos nomes. Vamos olhar aqui. Aqui, ó, você tem o seu quadradinho e tem as vogais destacadas, certo? Então, você vai completar, tá bom? Você vai completar as vogais que faltam com a vogal que está em destaque, tá bom? Essa figura está representando o quê? Um elefante. Vamos aqui completar o nome elefante, tá certo? Vamos fazer o quê? A vogal é. Como que faz a vogal é? Muito bem. Aí, vamos fazer em todos os espaços aqui, tá bom? Fez aqui, ó. É. Lé. Fã. Té. É. Elefante. Vai ter uma escova de dente. Tia trouxe essa escova de cabelo, porque a tia não achou a figura da escova de dente, tá certo? Mas aqui está representando uma escova, tá bom? Então, escova. Tá faltando a vogal? É aqui no começo, ó. É escova. Agora, no quadrinho abaixo, temos aqui a vogal, ainda está a vogal, e... E esta imagem está representando o quê? Índia. Í-di-á. Índia. Que legal. E esta imagem está representando o quê? Um biquíni. Ó. Bi-qui-ni. Biquíni. Certo? Abaixo dessas imagens, você vai ter o quadradinho desse aqui, tá bom? Porque se não ia dar aqui no quadro, tinha colocado ao lado, certo? Vamos aqui, ó. Vogal U. Esta imagem está representando o quê? Uva. Vamos fazer a vogal U. U. O quê? Qual o nome? Uva. Certo? Todos esses nomes que estão abaixo das figuras, é o nome deles. delas, tá bom? Esta imagem está representando o quê? Urubu. Vamos completar com a vogal U. 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 Ru. Bu. Urubu. Muito bem. Agora, vocês fizeram já essas três aqui, tá bom? Vamos lá agora para essas duas, certo? Vamos lá que o biquí está abaixo, o seu está ao lado. Aqui, qual a vogal ainda está aqui? Vogal U. Vamos completar. Eu tenho aqui, ó. 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 Ó ó. Ó. Agora, vamos para as figuras abaixo. Qual a vogal que ainda está aqui? Vogal U. A. E esta figura está representando o quê? Um abacaxi. Vamos fazer a vogal A. á. bá. ca. chi. Abacaxi. E agora, esta figura está representando o quê? Uma aranha. Vamos lá? Aranha. Deixa eu puxar a caderneta. Aranha. Aranha. E assim vocês vão finalizar a tarefinha de hoje. Que legal, não é? Preencher todos os espaços aqui com as vogais em destaque. Tá bom? Muito bem. Vamos agora convidar o maternal 2 para a gente cantar a nossa musiquinha. Vamos lá? Muito bem. Você está de parabéns. Que legal. Você é sensacional. Muito bem, meus amores. E assim finalizamos o nosso dia de hoje. Tá bom? Até amanhã. Tchau.